Olá, estamos de volta. Nós interrompemos a programação para voltar ao vivo à Fortaleza. O presidente Vladimir Putin da Rússia acaba de chegar ao centro de eventos do Ceará, na capital Fortaleza. Ele vai ser recebido agora pela presidenta Dilma Rousseff. Você acompanha as imagens ao vivo. Então, Fortaleza cedia a sexta cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os líderes dos cinco países vão participar deste encontro e vão discutir aí temas relacionados à sustentabilidade, ao crescimento econômico e também estratégias para melhorar a distribuição de renda. O tema da cúpula é BRICS, crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. Então, daqui a pouco, os líderes dos cinco países vão fazer uma reunião privada. À uma hora da tarde está marcado um almoço de trabalho e à tarde também haverá uma cerimônia de assinatura de atos e também uma declaração, uma sessão plenária, em que os líderes dos cinco países vão fazer um discurso nessa sessão plenária. Vamos acompanhar agora uma entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff, hoje pela manhã, antes da cúpula do BRICS. A reunião dos BRICS acaba de começar, vai ser agora, eu estou, porque eu acredito que o dos BRICS tem dado grandes passos no sentido de criar instituições que vão beneficiar os países emergentes em desenvolvimento. Por exemplo, o banco. O banco vai contribuir com recursos para garantir investimentos em infraestrutura. E, por outro lado, o acordo contingente de reserva, que tem um montante de 100 bilhões de reais, ele vai contribuir, aliás, dólares, ele vai contribuir para que esse processo de volatilidade enfrentado por diversas economias, quando dá saída dos Estados Unidos a política de expansão monetária, seja mais contido, seja mais administrado. E dá segurança, dá uma espécie de rede de proteção aos países BRICS e aos demais. Amplia a segurança. Querido, eu não posso antecipar qual vai ser a resolução. Não vou antecipar. Não é correto isso. Olha, todos os BRICS se posicionarão contra essa questão. Obrigada, gente. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a sexta cúpula do BRICS em Fortaleza. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.